Eu me perco nos seus olhos E sinto o meu espírito se elevar e subir como o vento Será amor o que estou sentindo? Um rápido olhar me deixa frágil Não é isso que se chama romance? É isso que eu sei Porque quando estou perdida não consigo me entregar Não me importo em não saber qual o meu destino Você pode me levar aos céus É como estar perdida no paraíso Quando estou perdida em seus olhos Só agora percebi não sei porquê Há algo que não conseguimos negar E eu só soube Quando eu pela primeira vez olhei para você Se não consigo encontrar meu caminho Se a salvação parece há milhas daqui Eu serei encontrado Quando estiver perdido nos seus olhos Não me importo em não saber qual o meu destino Você pode me levar aos céus É como estar perdido no paraíso Quando estou perdido em seus olhos Um rápido olhar me deixa frágil Não é isso que se chama romance? Não é isso que se chama romance? Eu serei encontrado quando estiver perdida Nos seus olhos Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado.